o Van Garten trouxe uma coisa importante para a CPI sim, como o Omar Aziz disse, que foi a carta a carta da Pfizer e a gente vai colocar a carta agora no chat para vocês e é o seguinte, a carta ela é interessante porque ela traz primeiro que ela traz, é uma carta do CEO mundial da Pfizer o chefão mesmo, não é da carta do CEO brasileiro, é o CEO mundial, e ele na carta diz, olha nós acabamos de fechar um contrato nosso primeiro contrato com os Estados Unidos contrato de 100 milhões de doses, a gente vai fornecer 500 milhões e a gente quer na sequência fechar um contrato com o Brasil põe o post por favor, para o pessoal já ir lendo que é essa carta a carta da Pfizer a Bolsonaro a carta gente, ela é assim, quando você lê, você chora porque a gente está falando de uma carta de setembro em que o CEO da Pfizer ele diz claramente olha nós queremos priorizar o Brasil ele fala aqui, ó quero fazer abre aspas quero fazer todos os esforços possíveis para garantir que doses de nossa futura vacina sejam reservadas para a população brasileira porém celeridade é crucial devido a alta demanda de outros países e ao número limitado de doses de 2020 é o Albert Burla ele ele está aqui oferecendo ele está se colocando colocando emprego acabamos de fechar com os Estados Unidos ele fala aqui, ó acabamos de fechar com os Estados Unidos quer dizer o Brasil poderia ter sido o segundo país a receber a vacina da Pfizer no mundo isso aqui é sinceramente é o documento mais importante da CPI até agora baixa mais um pouquinho porque o que vem o que vem depois disso é mais grave ainda baixa até o fim põe no outro print onde aparece o que a lá, ó bota aí, ó tá aí, ó o Albert Burla ele enviou essa carta pro Mourão pro Braga Neto pro Pazuello pro Paulo Guedes pro Néstor Foster embaixador lá do Brasil nos Estados Unidos então não é omissão só do Bolsonaro negacionista é omissão do 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 governo inteiro porque isso aqui esses ministros são os principais ministros do governo você precisa cobrar agora a responsabilidade deles você tem o vice-presidente da república se omitindo diante também disso então quando a gente fala de responsabilidade compartilhada tem que compartilhar a responsabilidade do Bolsonaro com todos os demais porque todos eles se omitiram e são cúmplices das mais de 420 mil mortes que nós temos até hoje então tá aí documento tá tá público tá lá na CPI registrado carimbado omissão descarada deliberada essa gente precisa ser responsabilizada vocês querem coisa mais grave do que isso não vamos analisar a prisão isso aqui isso aqui mostra que nenhum deles teve nenhum deles teve a iniciativa de pegar essa carta e bater na porta do Ministério da Saúde ou de ir pra imprensa de levar essa carta pra imprensa fala assim olha chegou uma carta aqui o governo tá omisso o presidente tá omisso é inacreditável é insuportável aí o Fábio o Fábio ele soube da carta através lá do Marcelo de Carvalho da dona da RedeTV porque tem uma funcionária uma apresentadora dele que é casada com um funcionário da Pfizer e o sujeito comentou a Pfizer tá oferecendo vacina pro governo brasileiro e ninguém tá ligando pode encerrar a CPI daqui a um mês agora tem que ser convocados todos eles o Paulo Guedes já seria convocado tem que convocar o Bragaleta que já seria convocado também por ter por ter comandado aquela reunião da de mudança da bula lá da cloroquina Pazuello já tá convocado agora tem que convocar o Mourão também o vice-presidente da república precisa ser questionado sobre isso ah não pode a CPI não pode convocar presidente que seja questionado que isso gera uma demanda na PGR a gente sabe que a PGR não vai fazer nada mas é preciso movimentar as instituições o Néstor Foster mandou o telegrama nós estamos subindo isso agora o CD tá subindo no site agora o que que essas autoridades o que que passa na cabeça desses ministros ah vão dizer o que que os correios é que levaram a carta e ela se perdeu numa encomenda ah é burocracia eu não li ninguém leu isso não chegou num protocolo nenhum assessor ninguém pegou esse diabo desse documento isso é muito grave gente isso é muito grave muito grave tem o VT do Randolph né solta o VT do Randolph cobrando justamente o que eu tô falando aqui a convocação dessa gente toda a carta chegou ao governo brasileiro endereçada ao senhor presidente da república ao senhor vice-presidente da república ao ministro da economia Paulo Guedes ao ministro da saúde Eduardo Pazuello ao senhor Walter Braga Neto e ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil uma carta falando presidente o senhor relatou uma carta oferecendo vacina ao Brasil chegou no dia 12 de setembro e o senhor teve contato quando? 9 de novembro 9 de novembro então durante dois meses nenhuma dessas autoridades respondeu a FASER é isso? é isso eu queria que o senhor respondesse durante dois meses nenhuma dessas autoridades respondeu a FASER pelo teor dessa carta o senhor está correto muito obrigado senhor relator queria que registrasse eu acho que é um é uma informação importante nesse momento senhor relator eu acho que o depoente acaba de entregar uma informação muito importante para essa comissão parlamentar de inquérito ele acaba de confirmar que durante dois meses que chegou uma carta da FASER oferecendo vacina aos brasileiros essa carta não teve resposta repito essa carta foi endereçada ao presidente da república ao vice-presidente da república ao ministro da saúde ao ministro da economia ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil dois meses sem resposta a essa carta e eu quero aqui destacar um trecho da carta senhor relator a potencial vacina da FASER da BioNTech é uma opção muito promissora para ajudar seu governo a mitigar essa pandemia quero fazer todos os esforços possíveis para garantir que doses de nossa futura vacina sejam reservadas para a população brasileira destaque senhor relator esse trecho da carta senhor presidente destaque esse trecho da carta porém celeridade é crucial repito porém celeridade é crucial devido a alta demanda de outros países e ao número limitado de doses está na carta que acabou de ser entregue essa CPI como deve ser do conhecimento de vossa excelência fechamos um acordo com o governo dos Estados Unidos da América para fornecer 100 milhões de doses nossa potencial vacina com a opção de oferecer 500 milhões de doses adicionais a Pfizer tem o maior contrato com o governo dos Estados Unidos em termos de valor para uma vacina contra a covid até o momento está na carta da Pfizer senhor presidente está na carta senhor relator celeridade dois meses para algum integrante do governo fazer o primeiro contato que foi no dia 9 de novembro o Mourão acabou de dizer na Globo News que não recebeu a carta vai ser a desculpa de todos eu não recebi não chegou para mim vai ter que fazer a cadeia do processamento do documento porque alguém deixou de apresentar esse documento para a autoridade e quem deixou de apresentar é responsável o Néstor Foster pegou a carta e mandou um telegrama para o Itamaraty então podem convocar também o Ernesto Araújo que era ainda o chefe da diplomacia que também não fez nada gosta muito de defender cloroquina tem telegramas dele defendendo cloroquina no exterior mas não gosta de vacina já deve até ter tomado esses caras não gostam de vacina todos eles tomam vacina tão gostam de vacina que é um uma mas o os a